Vamos agora a continuação da mesma capoeira. Não sou filho daqui, não sou filho daqui, sou do Norte Paraná, sou do Norte Paraná. Se lembra de amantina, me crie na capeta, camarada. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora, vamos embora, vamos embora, é pelo mundo afora, é pelo mundo afora, é viva meu amém, é viva. E quem me ensina, e quem me ensina, da malandar, hey, volta do mundo, aí cai, cai, Catarina sai de uma vervedolina, cai, cai Catarina, sai de uma vervedolina, cai, cai, Catarina minha nega. E aí, Catarina, Catarina, quem te deu essa medalha, foi o moço bonito.